Oi, fãsada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom porque eu vim aqui abrir as coisas da caixa postal, fumbá do céu! Tá o calor aqui hoje, que você olha nem cabelo para penteado! Tá de pular pra cima o sol hoje, gente do céu! É suor escorrendo atrás de suor! Tá tão quente que tem lêndia tomando sol de biquíni nas áreas careca da minha cabeça! São lêndias do corpo dourado, querida! Gente, antes de começar a abrir, então se inscreva no canal! Não faça essa feiura pra mim de estar assistindo aqui e não estar inscrito ainda! É muita jaguarice demais, o que custa se inscrever? É só apertar o vermelhinho, gente, não seja coração peludo! Aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai colocar mais vídeo no celular de vocês! Tá lotado de vídeo aqui, querida! Apertou, vai pererecar aí! Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos, que eu tô derretendo de calor aqui! O primeiro fumbá esse daqui... Nossa, tô me abanhando com o presente! É da Beatriz, lá de São Paulo, São Paulo! Vamos ver o que a Beatriz mandou aqui! Aqui do outro lado tá escrito de Beatriz Barbosa, César, Giovanna e Salma! A vida da gente que é pobre é reclamar, né? Tá frio tá reclamando, tá calor tá reclamando, começa a chover reclama, né? Nós viemos no mundo pra reclamar, querida! E se fosse pra agradecer, nós tínhamos parecida do norte, né? Vamos ver o que que tem aqui, pumbá! Pera lá! Ó, primeiro vem uma cartinha aqui! Olha que cartinha bonitinha com desenhinho, que eu sou uma sereia e a Salma é uma sereia também, ó! Desenhou nós aqui, eu sou essa sereia azul, a Salma é a sereia rosa! O rabo da minha sereia seria um rabo de pirâmide, né, querida? Mas vamos pular pra outra parte, adorei o desenho aqui! 4 de novembro de 2021! Oi, fubazinho do céu! Hoje foi dia frio de 14 graus! Meu Deus do céu! Ai, chegando até arrepio! Eu, Beatriz, minhas filhas Giovana e minha filha Salma, amamos te assistir aqui da África do Sul! Olha, gente do céu! Meu Deus, que lonjura! Moramos em Capetown, acho que é isso o nome! Você nos dá alegria, muito obrigado! Mandando pra você algumas lembrancinhas com muito amor e carinho! Yes, you are international youtuber! Ai, eu entendi, gente do céu! Tá falando que eu sou um youtuber internacional, querida! Não dei o golpe da barriga no dono do CC aí, aí, à toa! Só falei que tava de barriga, né? Porque pegar cria mesmo, eu não pego porque meu útero é virado! Mande beijo pra Isa, minha mãe! Foi ela que achou você no YouTube, procurando produtos de beleza! E achou produtos de tristeza, né? Beijo pra sua mãe e pra Pantera! E muitos seguidores pra você! Daí ela escreveu mais umas partes em inglês aqui, que eu não vou poder traduzir, que foi a hora que o dono da CCAM me largou de barriga na rua! Daí eu não consegui aprender o resto! Vamos ver o que eles mandaram aqui! Ó, eles mandaram os adesivinhos lá da África do Sul pra me grudar nas coisas! É da África do Sul, né, gente? Não sou muito bom de geografia, não! Mandaram esses adesivinhos aqui também, Fubá! Parece pedra preciosa! Olha de perto, que bonito! Gente, eu não sei nem do que cola, não! Tá aqui, tá escrito do que cola! Ai, cola no que a gente quiser, ó! Pode ser na xícara, pode ser no computador, pode ser no carro! Ai, que bonito! Dá até dó de tirar, né? Vocês são assim também, que vocês gostam das coisas? Vocês têm dó de tirar do saquinho? Mandaram esse daqui também, ó! Um monte de adesivinho com coisas do mar, ó! Tem um monte de peixe, tem arraia, tem estrela! Se eu tivesse um aquário, eu ia colar inteirinho! Mas eu vou guardar pra quem sabe eu tenho um aquário um dia! Se bem que eu tenho dó dos peixes, Bia! Eu tenho dó de deixar eles ali naquele lugar pequenininho! Mas o aquário é lindo, né? Eles mandaram também, Fubá, esse chocolate lá da África do Sul, chamado Aero! Deve ser um chocolate branco, né? Ai, tô doido pra experimentar! Nunca eu comi as coisas da África! Mandaram esse daqui também, que eu não faço ideia do que que seja! Olha lá, ó! Como que é? Não sei se é salgadinho, se é doce... Eu acho que é doce! Tá escrito caramelo! Pode ser caramelo! Olha que bonito, gente do céu! E eles mandaram esse daqui também, ó! Ah, esse é salgadinho porque tá desenhado um queijo, ó! Lá... Ai, gente do céu! Eu não acredito! Eu vou comer as coisas da África, querida! Vou se sentir a última bolacha do pacote! Nem que seja moída! Moída de canseira, no meu caso! Tanto trabalhar, né? Mas é uma bolacha! Não vejo a hora de experimentar, ouvindo experimentando as coisas! Quero comer até fazendo um biquinho! Beatriz, Giovanna, Salma e Dona Isa! Um beijo pra vocês! Muito obrigado por assistir eu aqui! Muito obrigado por estar comigo todos os dias! Eu não vejo a hora de experimentar as coisas! Aguarde, aguarde! Próximo, Fubá, esse... Deixa eu ver de onde que é! Pera lá! É da Carla de São Paulo, São Paulo! Vamos ver o que a Carla mandou aqui, gente! Espera aí! Fabrica, eu tô curiosíssimo! Pra saber o que que é! Tô meio... Com o nariz meio... Fanhoso hoje! Não sei se eu tô resfriado! Seja por causa do calor! Eu tenho uma amiga que amanheceu gripado hoje, que a garganta ruim! Que ela já foi fazer o bendito do exame! Com medo, né? Esse cara tava sentado numa salinha lá do hospital na cidade dela! Tinha um monte de cadeira, os povo tudo apartado um do outro assim, ó! Todo mundo tossindo! Na hora que um tossia, os outros olhavam, arregalavam os olhos assim, ó! Com medo, né? Eu já sei porque eu já passei por isso! Eu já fui pra essa tarde da salinha também! Dava uma batedeira no coração! Vamos ver aqui! Ó a cartinha que bonitinha! Para Fubá! Desivadinha aqui, ó! Tem um pandinha e tem uma lhama, daquelas que gostem! Aqui na desivinha, ó! São Paulo, Santo André, 11 de novembro de 2021 Oi Fubá, tudo bem? Espero que sim! Gosto muito de te ver todos os dias! Me divirto muito com você! Não só eu, como toda a Fubazada! Espero que gostem dos pequenos presentes que te mandei! Beijo pra você, Dona Eva! E lambejos para a Pantera! Vamos ver o que a Carla mandou! Esse aqui, veio pra mãe! Pipisco! Pra tomar uma cerveja e comer! Ai, Pantera! Pantera, não arranhe! Arranhe tudo, gente! Vem aqui! Que Deus te abençoe, Carla! Carla, adorei de coração! Uma cervejinha que vai bem! Você nem imagina! Esse aqui é pra Pantera, gente! Vamos abrir aqui pra lá dizer o que é o lacinho! Ai, que bonito! Olha o lacinho! Tem até uma joia preciosa aqui! A Pantera é tão lubriguante! Que se der isso pra ela, Ela come a pedra preciosa! Ela vai ficar que nem aquele gato do Alto da Compadecida! Que o que o gato descomia tinha valor! Vamos abrir aqui pra dizer! Ó, veio um bistequinho sabor de churrasco! E esse daqui sabor de carne! Gente, ela tá finíssima demais, né? Comendo todas essas coisinhas aqui! Ela tá achando que ela é cadela de madame! Pra que o Zinho nem cola, ela não quer mais! Tem que comprar uma bolsa pra levar bonita! Uma bolsa daquelas caras! Vem esse daqui pra mim! Vamos ver! Vamos tirar aqui o lacinho, puxar! Que delícia! Veio esse par de meia finíssimo aqui! Que eu tô com as meias cansadas! Que é só Deus bater piedade! Que a canela tá até desbensada assim! A canela da meia! Ai meu Deus do céu! Olha o que vocês mandaram pra mim! Um monte de pregador de roupa! Pra eu pinchar no mato! Aqueles pregador meus que tá... Juntando ferrugem, fubá do céu! Ah, mas vai ser hoje mesmo! Quero pinchar tudo lá no passo! E mandaram também, fubá! Esse negócio aqui, ó! O meu apodreceu, vocês deu! Então vocês mandaram dois pra mim, fubá! Pra pendurar cueca, meia... Pendurar um sutiã, uma calcinha... Pendurar uma dignidade da gente quando a gente tira pra lavar, né? Você põe tudo aqui, fubá! E pendura lá! Ai, adorei! Economiza lugar lá no varal que é uma benção! Pior que se eu quiser estrear, já posso estrear! Que tem uma baciada de roupa pra lavar lá já! Tô quase descendo com a bacia na beira do rio bater roupa! Vou ser conhecido como a lavadeira tranqueira! E não é flor que se cheira, não tem a eira nem beira! Mentira, gente! Carla! Um beijo, minha querida! Obrigado pelos presentes! Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por estar sempre junto aqui comigo! Deus abençoe! O próximo fubá é esse daqui! Deixa eu ver! Ele é da Fátima! Lá de Santo André! São Paulo! Vamos ver aqui! Nossa, que atumos de Santo André estão em peso, né? Qualquer hora que eu quiser virar um vereador, alguma coisa... Eu vou lá pra Santo André, querido! Pedi voto! Ah, abriu aqui, fubá, abriu! Ai, senhor, que calor! Tá pra abanar com a aba da caixa! Tá demais! Pera lá! Ó, já achei uma cartinha aqui, fubá! Ai, que legal! Uma carta do pequeno príncipe, fubá! Olha lá, ó! Cês leram o livro? Santo André, 7 de novembro de 2021! Oi, fubá! Como você está? Esperamos que esteja bem! Minha mãe, Fátima, conhece seu canal e tornou-se uma testemunha do fubá! Convertendo a família, os amigos e eu, Camila, entrei nessa! Hoje, os seus vídeos fazem parte da nossa rotina! Quando não estou estudando ou trabalhando, fazemos maratona dos seus vídeos! Daí tem toda a cartinha aqui, né, ó! Fique bem, se cuide e manda um beijo para a Dona Eva, Pantera e Tia Elza! Um beijo enorme para você, fubá! Com carinho, Camila e Fátima! Manda um beijo para a minha avó de 91 anos que te assistiu nos dias que ficou aqui em casa e te adorou! O nome dela é Dona Maria, ou carinhosamente, Dona Quinha! Ai, calma que eu já vou mandar um beijo para a Dona Quinha também! Escrevemos a avó e o pai, secretamente, é o nosso segredo! Isso, meu, gente! Cês escrevam, turma! Turma, vocês nem sabem o que tá escrito! Só pra ajudar a fazer um volume aqui pra nós! Mandaram esse daqui, ó! Pra Tia Elza! Adorei de coração o presentinho da Tia Elza! Vou deixar que eu vou entregar, nem vou abrir, deixar ela abrir, tá bom? Que Deus te abençoe você! Tá bom? Tá, tchau! É, pra mãe, com carinho, pé e com cuidado! Ai, meu Deus do céu! Tem que levar pra mãe lá, pra ela ver! Esse é um efeito de Natal! É voz de frente, esse lá não aparece! É! Ó o efeito de preto aí, ó! Camila, Pátio e Dona... Quinha! Quinha! Adorei de coração! Hoje mesmo já coloca na minha porta, tá bom? Com o Natal já tá aí, tá chegando! Tá! Fubá, esses são enfeites para a sua nova árvore de Natal! Olha lá, gente do céu! Um monte de enfeite! Olha, mas parece um daquelas... Como que fala? Aquele negócio de pôr no pescoço? Colar, né? Olha que bonito! Cheio de bolinha, Fubá do céu! Daí tá escrito aqui, ó... Para a sua porta! Olha! O tamanho dessa guirlanda! Gente, que finíssimo! Daí, aqui tá escrito assim, ó... As guirlandas foram feitas com muito carinho pela minha mãe... E rodamos bastante, batendo leque, suando o rego... Para montar essa caixinha pra você e a Dona Eva! Steam e nóis! Olha, Fubá, que bonita! Você não tem porta certa, não, querida? Eu quero pendurar na janela, aqui pra vizinha ver! Daí, mandar esse daqui, ó... Um docinho de unicórnio... Pra poder experimentar no vídeo de experimentando as coisas... Ai, meu Deus! Eu tô sentindo o azedume já! Tem mais esse docinho aqui, ó... Que é um monte de... Como que fala? Dentadurinha... É pra criança que nasce banguela, né? Ó, mais enfeite, ó... Tá escrito pra nenhuma rena jaguara fazer desaforo com a sua decoração! Gente, esse bicho é triste! É perigoso a rena vir... Hora que o papai não tá olhando... Eles dão um coice na árvore, assim... Só pra tomar uma chacoalhada... Pra cair uma meia dúzia de bolinha... E ela chega fazendo egípcia, assim, ó... Que esse bicho é triste de lidar! Digo que eles não tão muito de bem com a vida... Eles fazem essas coisas! Mais enfeite de Natal, Fubá do céu! Gente, eu vou ter que enfeitar minha casa inteirinha esse Natal! Tanto enfeite que cês mandam pra mim! A turma vai mudar o nome da minha rua pra rua do Dingo de Gobels! Ó, mandaram mais esse aqui também... Ah, e um monte de... Como que fala? Lâmpada, Fubá! Tem as luzinhas que piscam de Natal... Não vou nem tirar daqui... Porque esse aqui é que nem meu cabelo... Se embramar, cê nunca mais consegue desenroscar! Tem que rapar com a faca! Mandaram mais esse doce aqui, ó... De experimentar... Sabor de iogurte... Nossa, tamanho de doce! Aquelas crianças bem lubrinhentas mesmo, né? Não que eu não seja... Então ela mandou esse daqui, ó... Pra você arrasar na meia! Vamos ver o que que é! Preciso ensinar umas maquiagens pra você, gente? Tô desconfiado que agora que voltou a pandemia... Cês tão saindo pra rua tudo sem pintura! Eu não tô sabendo lidar! Eu preciso ensinar! Ai, que chique! Olha lá, Fubá! Um monte de pincel! Fica mais fácil de fazer a pintura na cara, né? Ai, arrasou nos pincel! Aqui, ó... Tá escrito aqui... Fubá, envia essa boneca com muito carinho... Diretamente da minha coleção! Espero que goste e que aceite o nome que escolhi! Fubá, Arby Butterfly! Vamos ver! Ai, que bonita! Gente, olha lá! Uma boneca finíssima da Barbie! Ai, que linda! Gente, mas muito bonita demais, né? Como que pode essas bonecas da Barbie ser bonitas assim? Olha lá! A carinha! Ninguém diz! Ai, adorei a boneca! Fiquei louco de feliz! Eu tenho que arrumar um instante, alguma coisa... Me pôr essas bonecas ali, ó... Né? Pra minha coleção também, querida! E ela mandou isso aqui, ó... Tá escrito... Abra com cuidado... Produto finíssimo e raríssimo! Deixa eu ver o que que é! Pera lá, gente! Eu sei que cês tão tudo curiosos! Ai, meu Deus! O medo de derrubar, né? Cê pode segurar a coisa que for! Falou que é perigoso quebrar, já fica o medo de derrubar! Eu, quando vou no mercado, passo perto daquelas coisas caras... Eu tenho medo de olhar e a coisa pular no chão e falar que eu... Nunca se sabe, né? Pera aí que tá abrindo! Fubá! Essa cerveja é produzida aqui na nossa cidade natal! É uma cerveja de Madalena! Olha que bonita! Depois que eu beber, eu enfio um kisuco aqui dentro, fecho a tampa de novo e coloco lá pra decorar! Ai, nunca vi cerveja assim! Bom, deixa que qualquer hora eu vou experimentar! Então, no vídeo, eu falo pra vocês se é gostosa ou não essa daqui! Camila, Fátima e Dona Quinha! Um beijo, gente! Obrigado por assistir! Eu, obrigado pelos presentes! Tchim! É a poeira! É a poeira! Obrigado por estar sempre junto aqui comigo, viu? Um beijo no coração de todo mundo! Aqui o seu, ó! Aqui, fi! Ó, eu tava querendo! Ó, espera aí! Deixa eu mostrar! Deixa eu mostrar, ó, pra você! Espera aí que a mãe vai dar pra você, um! Espere! Ó o rabinho dela! Tá? Ó o pequiço que você... Ó, ó, ó! Olha, ela vai estar de pé pra pegar! Chegar perto da pessoa deste! Nem saber! Come errado, beija de pegar dela! Vem aqui! Acabou! Olha a minha impressão que você vai dar mais! Vem aqui! Vem aqui, vem! Você não comeu, você engoliu, até! Vem aqui, agradecer! Vem agradecer aqui, vem! Vem aqui! Vem agradecer aqui! Ó, agora! Vai ficar atrás da senhora agora, mãe! Gente, esses são os presentes de hoje, então! Espero que vocês tenham gostado, que vocês sentem se divertindo, matando a curiosidade dos seis! E obrigado por estar assistindo aqui junto comigo! O meu maior presente é ter os seis aqui todos os dias! Ah, fio, querida! Que eu não aceito se os seis correm de mim! Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês! Dê uma olhada, boba! Com quem não quer nada! Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem! Assistam dos dois! Muito obrigado por me assistir até aqui! E sorria sempre, fuma do céu! O mais importante é nós estarmos juntos aqui! Tchau! Até o próximo vídeo!